Olha só, o Vida e Saúde hoje aqui é na Praça Dom Luiz Marelinho. O que? O que eu vou fazer aqui? Qual o nome do projeto aí? Calistenia Caxias. Calistenia Caxias? Calistenia Caxias. É uma metodologia? É uma metodologia de treinamento que se utiliza apenas o próprio peso do corpo. É nova essa metodologia? Na verdade ela é bem antiga, porque já vem desde a Grécia Antiga. E ela só se modificou. Modernizou um pouco, né? Ela é base de todos os outros esportes físicos, tipo ginástica olímpica, crossfit, musculação. Legal. Lutas em geral, porque todas elas utilizam da calistenia para os objetivos. Meu nome é Lucas. Lucas de? Lucas Andrade. Muito bem, Lucas Andrade aqui. E a gente vai filmar aqui o Vida e Saúde. Aqui é o Marcos Gonçalves. E a gente vai filmar aqui nesse momento uma das... Pode ficar à vontade. Pode ficar à vontade. A gente vai registrar aqui. A gente vai usar esse equipamento. E aí a gente vai fazer... Nós estamos na Praça Dom Luís Marelin. E aqui as pessoas vêm e usam os equipamentos públicos aqui. Olha só. É um espaço de sociabilidade aqui. E a gente vai registrar agora no quadro Vida e Saúde da TV Guanaré. Eu só vou mudar o local que eu vou fazer a demonstração. Vou fazer a demonstração aqui nas árboles. Ok. Que é isso que eu fiz para economizar aqui. Exatamente. Só teve uma competição até agora aí. Foi né? Você está treinando ele? É, mas se for fazer essa pergunta para ele, acho que ele vai ser diferente. Você vai fazendo esse aqui, né? O moleque leve e pronto, né? E aí, Cali. Beleza? Clicar? Ok. Aí lá tu vai explicar depois o que foi feito, viu? Aí depois ele vai explicar o que ele fez aqui. Aí uma metodologia, para muita gente é nova aqui na cidade, mas é milenar praticamente. Só foi, só ganhou novas possibilidades com o tempo. Olha aí. Muito legal.